Veja só, que tolice nós dois, brigarmos tanto assim Só depois, vamos nós a sorrir, ficar de bem em fim Para que, maltratarmos o amor, o amor não se maltrata não Para que, se essa gente o que quer, é ver nossa separação Brigo eu, você briga também, por coisas tão badais E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais E ao morrer, então é que se vê, que quem morreu Foi eu e foi você, pois sem amor, estamos sós Morremos nós E ao morrer, então é que se vê, que quem morreu Foi eu e foi você, pois sem amor, estamos sós Morremos nós E ao morrer, então é que se vê, que quem morreu